A máquina da desinformação que faz vítimas aqui no Brasil também é um problema mundial. Para fazer frente ao desafio, as Nações Unidas, a Unesco e o governo brasileiro uniram forças. A ideia da Iniciativa Global para a Integridade da Informação é combater a desinformação quando o assunto é a mudança do clima. A gente observa uma multiplicação de sites, de proteção de conteúdo com característica de fake news e nos momentos de crise, especialmente de crise climática. Eu enfrentei isso de forma muito presente no Rio Grande do Sul, durante o momento mais agudo da tragédia lá no Rio Grande do Sul. O Chile já passou por isso e outros países têm passado, como é o caso da Espanha agora. Então, nesses momentos de crise aguda, essas organizações da extrema direita que trabalham a desinformação como método de disputa política, elas encontram um terreno fértil. A população está vulnerável, há necessidade de ações urgentes por parte de governos e a gente quer trazer um olhar especial para esse tema, que é a integridade da informação no que diz respeito ao tema das mudanças climáticas e tudo isso que a gente está debatendo aqui como uma das pautas centrais do G20. Também durante a reunião de cúpula do G20, o governo brasileiro assinou um acordo com o governo do Chile para colocar em prática medidas para combater a desinformação e reduzir a desigualdade digital nos dois países. É o primeiro acordo do tipo firmado pelo Brasil com o governo da América do Sul. Essa parceria com o Chile é muito relevante por vários motivos. Primeiro, porque é a primeira parceria que a gente estabelece na América do Sul. Segundo, porque o Chile tem uma tradição importante também e tem sido pioneiro no sentido de pautar muitas dessas questões que envolvem a integridade da informação como forma de proteção da democracia.